Bem abrindo aquelas formas, qualidades humanas, criou uma história sobre bullying, com vilões e heróis. Isso é só um produto de nosso cérebro, o pacífico. É fantástico! Para nos ajudar a entender nossa ligação com a compaixão, consigamos o tipo de profissão associado em psicologia física, na particularidade da presidência. Essa demonstração é conhecida como o teste de Heider-C. Ele foi criado para entendermos como o cérebro cria automaticamente uma história em torno de eventos aleatórios. Mas os psicólogos perceberam que é uma maneira perfeita de ilustrar como a maioria de nós tem uma tendência para a compaixão. E o que acontece no nosso corpo, quando sentimos compaixão, é bastante surpreendente. Uma pesquisa é identificada com o corpo humano, chamado de mesmo fato. Não, não é verdade.